Olá, meu nome é Douglas, eu sou de São José dos Campos, aqui de São Paulo mesmo Cheguei aqui no evento na segunda-feira e estou adorando o evento Todas as áreas aqui me interessam bastante, principalmente a área de software livre e robótica Conheci bastante pessoas aqui já, conheci bastante gente Já passei em todos os stands, já passei na feira lá embaixo E está sendo bastante animada, eu acho que vai ser bem produtivo esse evento no Brasil Eu acredito que vai acontecer outras vezes aqui no Brasil E com certeza está sendo mais sucesso aqui no Brasil do que na Espanha Saiu agora no blog que 36, 33% dos participantes são mulheres Enquanto na Espanha foi só 2% Então num evento tão geek, não se imaginava que fosse ser tão bacana como está sendo Espero que todo mundo que venha e que assista goste e faça acontecer novamente ano que vem